Olá, esse é o Tá Rolando na UF, programa semanal da TV UFJF que te mostra o que acontece na Universidade. Eu sou a Naísa Alves e daqui do saguão da Reitoria eu te conto os destaques da semana. O Hospital Universitário realizou a primeira cirurgia de transgenitalização pelo SUS em Juiz de Fora. Música, exposições e cafezinho quente marcaram a reabertura da casa-sede do Jardim Botânico. No Museu de Arte Murilo Mendes tem exposição em homenagem ao pintor Ismael Nery, grande amigo do poeta Juiz Foran. E a sexta semana da Faculdade de Educação discutiu os desafios para uma formação democrática e inclusiva. Isso e muito mais tá rolando na UF. Mais um marco histórico para o UFJF e para a saúde pública em Juiz de Fora. O HU realizou a primeira cirurgia de redesignação sexual no hospital. O procedimento foi realizado um ano depois do HU ter sido habilitado pelo Ministério da Saúde. Uma equipe multiprofissional atuou no processo. Confira. Quem é a Mirela? Então, a Mirela é recepcionista, estudante de psicologia, bailarina, é rainha de bateria. E a Mirela é isso, ela tem muitos sonhos. São muitas coisas positivas na minha vida que têm me mostrado cada vez mais a minha força, a minha potência enquanto mulher preta e trans. Uma palavra que resume Mirela é força. Mirela Ferreira é a primeira pessoa a realizar a cirurgia de transgenitalização pelo Sistema Único de Saúde da cidade de Juiz de Fora, por meio do hospital universitário. Ela tentou que começou a transição de gênero com atendimento no projeto de extensão desenvolvido pelo Núcleo de Pesquisas e Práticas em Psicologia Social, Políticas Públicas e Saúde da UFJS, o Vise Trans, e que após o encerramento das atividades do projeto, ficou dois anos sem acompanhamento médico. E aí, depois desses dois anos, veio a notícia que o HU ia trabalhar com o Ambulatório de Diversidade de Gênero, que foi aí onde eu peguei o encaminhamento no posto de saúde e pedi pra ir pra lá. Inicialmente, eu fui pra endócrino, pra fazer a terapia hormonal, pra poder cuidar dessa parte hormonal mesmo. E aí, da endócrino, eles me encaminharam pra parte da psicologia, que era um acompanhamento, né, mediante a informação, que eu tinha vontade de fazer a cirurgia de transgenitalização. Todo mundo tem o costume de falar do sistema, né, de saúde público. Mas o HU, ele tem um nome, né, assim, tecnicamente falando, é muito bom, os profissionais são maravilhosos. E os profissionais, os médicos que fizeram a minha cirurgia já eram médicos cirurgiões já de muito tempo, cirurgiões que tinham, que tem nome aqui na cidade, no hospital universitário também. Então, isso me trouxe um conforto maior pra poder passar pela cirurgia, né. Em 2023, o Hospital Universitário da UFJF, gerido pela EBSER, foi habilitado pelo Ministério da Saúde como serviço de atenção integral à população em diversidade de gênero. O hospital já prestava esse atendimento pra população em diversidade de gênero previamente, mas agora com as habilitações nós temos um fluxo definido e essa primeira paciente que foi operada é uma paciente que já vinha em acompanhamento fora do hospital universitário, mas entrou no nosso serviço e fez toda a sequência necessária pra que a cirurgia fosse feita. Então, apresentou todos os requisitos legais e já tinha também um acompanhamento psicológico e clínico e por isso ela foi a primeira paciente a ser operada. Foi uma cirurgia muito bem sucedida. A paciente já está hoje com três meses de pós-operatório, já recuperou suas funções, né. Então, a gente tem muita felicidade por ter participado desse momento que é histórico, né, pro nosso hospital e também pro estado de Minas como um todo dentro da atenção à saúde das pessoas em diversidade. A idade mínima do paciente e a duração do acompanhamento da equipe multiprofissional são estabelecidas por critérios de normativas vigentes no Ministério da Saúde. Sendo assim, o projeto terapêutico singular de cada um é construído em harmonia com o seu desejo, interesse, possibilidades e limitações. É muito importante que a rede de apoio, a rede de suporte social dos usuários esteja envolvida nesse processo. Às vezes, né, pensando no alto índice de violência intrafamiliar, de êxodo do lar, acontece de essas pessoas não terem acesso, né, as famílias acabam não participando, mas tanto as redes de socialidade, os amigos, toda essa rede é importante pra continuidade do tratamento, pra suporte da pessoa, tanto pra aquelas que desejam fazer uma cirurgia, pros períodos pré-cirúrgicos, inter-hospitalar e pós-cirúrgico, mas também pra aquela pessoa que não deseja fazer algum procedimento cirúrgico, mas quer fazer um acompanhamento clínico, ambulatorial, e aí precisa de uma ajuda pra continuidade. O acesso aos nossos serviços se dá pelas unidades de atenção primária, no município de Juiz de Fora, principalmente pelas UBSs, mais fora do nosso município, via Secretaria de Saúde, e os pacientes são recebidos na unidade multidisciplinar, que conta com o apoio da assistência social, da psicologia e da fisioterapia, pra que a gente possa definir quais as necessidades individuais de cada pessoa e definir pra quais ambulatórios que elas serão encaminhadas. A Faculdade de Educação realizou a sexta semana da FACED. Os participantes debateram práticas de exclusão que desafiam a educação em um contexto democrático, inclusivo e laico. A sexta semana da Faculdade de Educação discutiu microfascismos no campo educacional e a invenção de resistências. O evento contou com palestras, minicursos e rodas de debates. A diretora da Faculdade, Angélica Consença, destaca o papel da educação com foco na redução das desigualdades. A gente acredita que as políticas públicas em educação, elas têm de ter esses mesmos princípios conquistados historicamente pelas entidades, pelos movimentos também que militam no campo da educação, pelo conjunto de professores da educação básica, do ensino superior, e buscarem a participação desses setores. Pensar em educação no Brasil é pensar no futuro. Não só no futuro, mas também no presente. Precisamos da educação como uma válvula de escape para os problemas sociais, para a gente redefinir, remontar tudo o que vem acontecendo de desmonte. Então acredito que urge a necessidade de abrangermos mais e mais pessoas. O evento promoveu também importantes discussões relacionadas à política na educação, dentro de um contexto democrático, laico e inclusivo. A questão indígena, a questão do racismo, a questão LGBTQIA+, para pensar como no diálogo com os direitos humanos a gente consegue constituir pontos de resistência a esse embrenhamento, esse entranhamento do fascismo que corre o risco sempre de nos habitar. A palestra que eu assisti agora foi um minicurso sobre gêneros orais. E é muito interessante como que a oralidade nos ajuda justamente como professoras de língua portuguesa a ensinar os nossos alunos a falar, a se portar. E também foi muito interessante porque o curso abarcou a interdisciplinaridade. Tivemos alunos de física, da história. Então foi muito interessante porque inúmeros saberes foram compartilhados ali no momento do minicurso. Traz informação e conhecimento para alunos de diversos níveis, tanto da graduação quanto da pós-graduação e sensível também para a comunidade. Eu realizei um minicurso sobre ensino de povos originários no espaço escolar. As minhas expectativas com esse minicurso é de que eu, enquanto estudante da arte, eu possa trazer essa perspectiva mais decolonial para o ensino de arte. E eu vejo isso como uma forma muito importante de crítica para levar essa perspectiva mais crítica para a sala de aula. Fazer a proposta realmente do evento da FACED, que é sobre esses microfascismos, no ensino de rede pública também. Você sabia que tem exposição nova no Museu de Arte Murilo Mendes? Nery, para sempre ismaelíssimo, está em cartaz na Galeria Poliedro. Se você já conhece o MAM, está na hora de voltar. Ah, se ainda não foi, bora lá! A exposição em homenagem a Ismael Nery conta a história do pintor e celebra a amizade entre ele e Murilo Mendes. O visitante pode conferir desenhos e pinturas de Ismael, textos de Murilo e um retrato de Nery assinado por Guignard. São obras originais que fazem parte da coleção do poeta Juiz Forano. Além das obras que fazem parte do nosso acervo, hoje elas assumem aqui nessa exposição um protagonismo. Pela primeira vez o MAM apresenta uma exposição só de Ismael Nery. A gente fez um apanhado geral, desde arquivos bibliográficos, são livros e catálogos também. A amizade de Murilo e Ismael começou quando os dois trabalharam juntos no Ministério da Fazenda na década de 20. Foram só 13 anos de convivência, até a morte de Ismael. Mas essa relação deixou marcas profundas na vida e no trabalho dos dois artistas. Marisa Timpone é especialista na obra de Murilo Mendes e uma das autoras do livro Ismael Nery e Murilo Mendes Reflexos. Para a pesquisadora, a amizade entre os dois nasce do desejo pela arte. Murilo reconhece em Ismael o pintor, o desenhista da alma humana, tal como ele o é na sua poesia. Há uma tendência enorme de reconhecer que o essencialismo muriliano vem de Ismael Nery. Esse essencialismo, baseado no desejo de alcançar a eternidade, está presente em obras dos dois artistas. Como o poema Enseada de Botafogo, de Murilo Mendes, baseado em pintura de Ismael Nery, presente na exposição. Há uma mulher na pedra que desafia a eternidade. Deus pensa a eternidade na pedra. A eternidade é a mulher. A pedra desafiada pelas nuvens e pelo mar, que pretende miná-la pouco a pouco, é consolada pelas gaivotas. E como diz Murilo Mendes, eu prefiro a nuvem ao ônibus. E a casa-sede do Jardim Botânico foi reaberta com uma porção de novidades. Três exposições, música e uma cafeteria. Eu achei muito interessante, adorei as exposições, acho muito importante para a cidade poder visitar de novo esse lugar. Eu não conheci o espaço, estou encantada com tudo que está sendo mostrado. Cercada pela Mata do Cranbeck, um dos maiores remanescentes da floresta atlântica, a casa-sede do Jardim Botânico da UFJF foi reaberta no dia 12 de julho, após seis meses fechada para a reforma. A gente fez uma revitalização geral da casa, a gente fez uma reforma no telhado, a gente fez a pintura externa, fez a substituição dos rodapés que eram de madeira, estava sendo comido por cupim e agora a gente fez ele de concreto. O nosso deck externo, que era de madeira também, agora a gente fez um novo formato em concreto, com gramado. Então a gente fez mesmo uma reforma geral, mas claro, sem alterar as características essenciais da casa. As paredes da casa-sede ganharam vida com a amostra Passarido, que reúne 37 obras pintadas em tinta óleo sobre linho, inspiradas na música de Chico Buarque e Francis Raim, e a exposição dedicada aos povos indígenas Machacali, que historicamente habitaram a região nordeste de Minas Gerais, na divisa com a Bahia. Dedico essa exposição à memória de minha mãe, Inês de Carvalho Bedigal, grande inspiradora desse projeto. Então tudo começou nesse bate-papo informal, sem a menor pretensão de dar em alguma coisa. Essa exposição foi feita para o Jardim Botânico, ela encaixa totalmente no projeto do Jardim Botânico. Nós trouxemos ali o simulacro de um abrigo sob rochas com pinturas rumpestres, com a intenção de demonstrar as formas de comunicação visual que os povos ancestrais obtinham. Depois nós temos material etnográfico com cerâmica, sobretudo dos Machacali, com a intenção de demonstrar que esse tipo de recurso extraído da natureza, ele tinha um propósito e tem uma relação também cosmológica. E por fim, temos cenas de uma escavação arqueológica, trazendo elementos da arqueologia, trazendo técnicas e elementos da natureza, para que a gente entenda como os povos originários viviam aqui no Brasil. A Flória Fanó Local ganhava destaque na mostra As Aventuras do Jardim, composta por oito painéis e quatro tótens. E já a exposição Transfusão Poética no Jardim Botânico combina poesia e arte têxtil de maneira acessível. Ele traz multilinguagens, ele traz uma tradução na língua indígena que é oucaripuna, de um poema que eu fiz quando confeccionava fuxicos em forma de flor. Ele traz também uma transcrição em braile e também ele traz versões do videopoema, tanto com audiodescrição, também ele traz a versão com libras. E também traz o áudio guia, para quem puder também conferir um pouquinho da história desse livro. A natureza é fonte de inspiração para desenhar ou pintar alguma coisa, seja animal, seja planta. E o músico Estevam Teixeira interpretou a música Passarido de Chico Buarque e Francis Raim, na reabertura da casa. Entre notas agudas e graves, ele potencializou a experiência de quem acompanhou a cerimônia. A música sempre fez parte da minha vida, junto à família, que é uma família muito musical. Então nada em unir isso com essa natureza, com esse lugar bonito que é o Jardim Botânico, o nosso Jardim Botânico. Entre os visitantes que acompanharam a reabertura da Casa Sede, estavam o vice-reitor Thelmo Ronzani e os pró-reitores Erick Andrade e Marcos Medeiros. A reabertura da Casa Sede, ela vem fortalecer o papel do Jardim Botânico nas suas ações extensionistas. É mais um espaço que a gente proporciona para a sociedade. A gente atua sempre de forma compartilhada. E aqui no Jardim Botânico, a Casa Sede é um excelente exemplo disso. Onde a gente vai poder ter mostras culturais, com exposições, com exposições dos acervos dos museus da universidade. O Jardim Botânico é um espaço muito importante para a cidade. Primeiro pela questão ambiental, pela preservação da natureza. E um espaço onde toda a comunidade tem acesso, com espaço de lazer, cultura. E também é um lugar onde a universidade está viva, está inserida na comunidade. São desenvolvidos vários prédios de extensão, de pesquisa, de graduação, pós-graduação. Então é um espaço muito rico para a gente. Não deu para mostrar tudo o que aconteceu na universidade essa semana. Mas a gente segue de olho, porque muita coisa está rolando por aqui. Para saber mais, acesse o portal de notícias e as redes sociais da UFJF. Até a próxima!